Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o pagamento de serviços ambientais, PSA, é um recurso que o governo dá ao dono de terra que preserva uma determinada área. O PSA pode ser dado, inclusive, às populações tradicionais, como os indígenas e os seringueiros, por exemplo. O pagamento está previsto no Código Florestal, mas precisa ser regulamentado. O deputado Camilo Capiberib, do PSB do Amapá, é um dos que defendem a regulamentação. E é com ele que eu converso agora. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado, como vai? Olá. Deputado, quais são os principais entraves a essa regulamentação do pagamento de serviços ambientais? Veja, o entrave principal é saber quem é que vai pagar essa conta. Toda vez que você tem que pagar algo para alguém, tem que saber de onde o dinheiro vai sair. E aí que começa, eu diria, o problema. Por quê? Porque, de um lado, existem, como você falou, os agricultores e o agronegócio. O agronegócio, ele é obrigado pelo próprio Código Florestal a garantir a preservação das áreas de preservação permanente das reservas legais. Existe um debate se essa preservação que é obrigatória por lei, ela mereceria ou não pagamento por serviço ambiental do governo ou da iniciativa privada. Nós acreditamos que recurso público não pode ser usado para pagar o que a lei considera obrigação. Então, essa é uma questão. Dinheiro público para serviços ambientais é possível, sim. Mas, para aqueles que são, eu diria ali, os atores da preservação histórica tradicional no Brasil, que são povos indígenas, extrativistas, seringueiros, enfim, pescadores artesanais. O serviço ambiental, ele é bastante amplo. Ele não é só da fazenda ou da floresta. Ele diz respeito à questão hídrica, mananciais, nascentes de rios que podem prover água para regiões metropolitanas ou cidades, também podem ser objeto de pagamentos por serviços ambientais. Então, assim, ele é bastante amplo. Eu diria que o entrado é a gente conseguir chegar em uma minuta, um projeto de lei que atenda, que ele não vai conseguir atender a todo mundo o tempo todo. Mas, por exemplo, definir com justiça o critério de distribuição desse recurso e quem vai pagar a conta. Uma parte, sim, é o poder público, mas outra parte a gente acredita que tem que ser a iniciativa privada. Certo. Existem deputados que defendem que o pagamento por serviços ambientais não seja feito às populações tradicionais como os indígenas e os seringueiros. Existe gente que pensa nisso? Sendo que eles é que culturalmente já preservam aquela área porque eles necessitam daquela área para viver, inclusive, né? Na verdade, participou de uma audiência pública e eu ouvi esse argumento que era o argumento seguinte. Se a unidade de conservação, ela por lei, ela tem regras rígidas de exploração, então a preservação, ela é quase uma obrigatoriedade, apesar de você poder explorar, tem que ser com sustentabilidade, seria o equivalente aos grandes fazendeiros do agronegócio que, por lei, pelo Código Florestal, são obrigados. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, porque um extrativista, por exemplo, que vive da exploração da castanha ou vive da exploração do açaí ou a coleta de oleaginosas na Amazônia, ele não modifica a paisagem florestal, ele não tem nenhum tipo de mudança. É diferente do agronegócio que muda completamente. Você vai lá e derruba uma parte significativa da floresta e do ecossistema que lá existe. Então, assim, eu acho que essa questão das populações tradicionais, eu diria até que está, de certa forma, pacificada. Nós, assim, não tenho visto, eu vi até essa analogia sendo colocada, mas a própria pessoa que fez disse, não, mas não vamos falar dessa maneira porque não seria justo e não é. Então, eu acho que a questão mais é ver como que a gente pode incentivar o produtor rural a proteger essas áreas que já são obrigatórias por lei e proteger mais do que ele protegeria por lei. Então, deixa eu só explicar para ficar mais claro, porque isso é complicado, né? Eu admito isso. Veja, pela lei, ele é obrigado a preservar uma parte do território da sua fazenda. O que nós estamos defendendo para tentar chegar a um acordo com o setor do agronegócio? É que ele possa captar recursos privados no mercado internacional, no mercado local, alguém que, eventualmente, tem uma atividade que ela provoca emissões e ele quer compensar pagando para alguém que está preservando. Cria-se esse mercado e, então, quem quiser, o que já é obrigatório por lei poderia ser captado no mercado privado. Já o recurso público seria para as populações tradicionais e para aqueles que preservam os pequenos agricultores familiares na Amazônia ou em regiões de floresta. Não é só da Amazônia que a gente está falando. Mata Atlântica, enfim, próprio Cerrado, enfim, vários ecossistemas precisam. A Amazônia ainda está mais preservada, ainda que esteja sob ataque. Mas a Mata Atlântica, por exemplo, sobra muito pouco, infelizmente, da paisagem original de 519 anos atrás. Essa política do atual governo, o presidente Bolsonaro já disse que não vai remarcar novas terras para populações indígenas. Isso dificulta, inclusive, o pagamento, dificulta que, inclusive, os próprios indígenas possam preservar mais territórios? Certamente, porque as áreas que os índios... Essa que é uma outra questão, a gente está aqui, nesse momento, na Câmara, com vários projetos de lei que pretendem, por exemplo, abrir as terras indígenas para arrendamento para o agronegócio. Isso é uma demanda do setor lá no Mato Grosso. Eles dizem que uma parte dos povos indígenas querem produzir. Na verdade, não é essa a questão. Eles querem impor um modelo de produção, que é do agronegócio capitalista, interligado ao mercado internacional, para aquelas populações tradicionais. Na verdade, você quer destruir um modo de vida e uma cultura. É isso que se pretende dessa maneira. E também a mineração. Então, eu acho que o que é grave que está acontecendo hoje, primeiro, é o desmantelamento total dos instrumentos de monitoramento e de fiscalização do desmatamento e, junto com isso, uma tentativa de abertura de áreas, que são as áreas dos povos indígenas para a exploração mineral e para o agronegócio. Isso. Aí eles falam assim, não, mas tem índio que quer fazer isso. Se você ouvir os índios do Amapá, eu escuto eles sistematicamente, em assembleia, todas as etnias, eles são radicalmente contrários. Se você fizer uma assembleia em qualquer estado da Amazônia ou do Brasil e ouvir o que o povo indígena, você tem que fazer o que eles estão falando. Então, o que está acontecendo hoje na Câmara não é isso. Não está se ouvindo o que os povos indígenas querem que seja feito com a área deles. Está se fazendo o que um setor que é atrasado do agronegócio, porque ele vai prejudicar, inclusive, a economia brasileira, é isso que eles querem e não o que os índios querem. Deputada, a Noruega e a Alemanha acabaram de suspender as doações que faziam para o fundo Amazônia. O fundo é uma fonte alternativa que podia ajudar nos pagamentos de serviços ambientais? Já ajudava? Já ajudava. Na prática, em algumas experiências, por exemplo, vou citar, tem duas escolas-famílias agrícolas no Amapá, uma que fica às margens do Rio Amazonas e outra que fica no Igarapé, próximo da capital, em Mazagão. Qual é o projeto que eles apresentaram para o fundo Amazônico? A instalação de agroindústrias para explorar o açaí, explorar a polpa de frutas locais e conectar isso com o mercado internacional. Existe um esforço, por exemplo, da União Europeia, de Estados desenvolvidos, de poder viabilizar uma economia dos produtos da sociobiodiversidade. No momento em que você trata da maneira como o presidente tratou essas políticas, está dizendo, não, esse dinheiro só vai para a ONG, isso é mentira. Eu sei porque eu já vi vários projetos do fundo Amazônia beneficiando diretamente comunidades locais, que é exatamente o que o governo diz que não acontece. Isso acontece, sim. E a minha preocupação é ver que esse tipo, esse modelo, que é o modelo que vai garantir a sustentabilidade na exploração da Amazônia, e lá cabe, eu quero dizer o seguinte, cabe mineração, cabe, cabe agronegócio, também cabe, mas precisa ter uma política muito clara de desenvolvimento da cadeia produtiva dos produtos da sociobiodiversidade. Tirar o fundo Amazônia é você garantir que isso não vai acontecer, porque você tira o instrumento de apoio para esses investimentos. Infelizmente, é essa a realidade que a gente está vivendo. Deputada, eu agradeço a sua presença aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com o deputado Camilo Capiberib, do PSB do Amapá, sobre a regulamentação dos pagamentos por serviços ambientais, que está sendo discutido aqui na Câmara. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em camara.leg.br barra palavra aberta. Até mais. Legenda Adriana Zanotto